oi gente aqui estamos para mais um vídeo e hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de você vai ficar fica aqui o que foi de nós de nós é uma galera esse vídeo vai ser muito legal tá espero que eu Eita! Começou! Vamos! Hã? Ninguém está querendo! Eita! Oh! Hã? 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 Bliria velha, meu Deus do céu, pau Looks gr Pluriu Ok Fzers Se me mostra, cadê? Eu virei level 30 agora, calmei. Eu estou aqui agora em um momento meio de guerra. Tome! Tome! Outro cara matou ela. Bora! Tome! Rapaz! Cadê você? Eu tô... Amazona aqui. Eu tô imitando na guerra. Ó! Morreu. Não bora fazer esconderijo. Fica parado. Tô aqui ó. Pronto. Olha a minha faca nova. Ó! Essa é minha arma nova. Olha a minha arma nova. Ó! Rápido, rápido, né? Então, olha a minha faca nova, rápido. Ó! Olha a faca. Tá. Essa faca aqui é boa. Agora é forte. Ah, porque não dá pra ver. Ah, porque não dá pra ver. treco lá. Esqueci. Me mordi tomate, porque... Vai ser melhor. Bora ver. Zona de ataque. Ó! Ó, gente! Ó, bora lá. Bora ficar uma dupla. Que aqui é brother. Bora. Uh! Oh my goodness! Peguei. É porque a minha faca... Ó! Como você ganhou ela? Deixa eu ver qual é ela. Ah! Ah, o level 40. Tá. Aí. Toma. Um! Errei! Ai, ficou difícil. Pra ver o assunto. Ah, eu morri. Bona. Zona de ataque. Rapaz! Já dá boa essa. Pronto. Ah, fi! Eu gostei da... da... da sua faca troll. Posso equipar? Ah! 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 A faca troll é bem legal. Oh! Ah! Aquele cara lá. Vai! Tome! Não! Acabou. Acabou. Acabou pra você. Bora. Acabou. 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 Eu vou equipar minha melhor faca agora. Eu quero... eu vou ficar com a minha faca de doge que é legal ainda. que quando você mata, a pessoa fica com a cabeça de doge. Não. O cara me matou. Oh! Tô na zona de ataque, Lau! Tô na zona de ataque, Lau! Se esconde! Zona de ataque aqui! Vem! Vem aqui! Vem se esconder! Aqui, ó! Não! Morri! O cara jogou a faca ali! Tome! O cara é chato! Tô na zona de ataque, é isso que acontece! Aqui, ó! Não tô mais na zona de ataque, ó! Eu quero olhar você! Não! Não quero mais ficar nessa zona de ataque aqui, não! Ela é ruim! Bora, bora, bora! Ah, bora! Não! 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 Ah! Acabou! Morde! 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 É Morde! Eu vou botar aqui o personagem normal, mas tá bem, né? Não, não. Escolhe só o personagem que você gosta mais. Ah, já foi, mas... ... ... ... ... Eu vou escolher o personagem que eu gosto mais. Check. E eu sou... ... Tá! Não vale falar, não vale falar o que é. E não fica sem graça pra galera. Garfinho! 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 Calma aí! Fica do meu lado! Fica do meu lado! Ferrer... Fica do meu lado... Fica do meu lado, prendi no meu lado. Ficaarry no meu lado... 12 ... eu preciso de duzentos e cinquenta gemas porque você me matou eu precisava sobreviver como é que dá o emote a última pessoa eu não quero te dizer porque eu não sei como é que a tá bota nesse bota nesse bota nesse leu bota nesse fênix 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 não é esse por favor esse aqui a fique chato af não é tão chato foi não e eu sou garfinho garfinho cadê leu para eu matar ele com o garfinho 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 ah não eu era o o o o morder eu era o morder agora volta nesse não não tá bom tá bom não ele me deixou não é pior é porque se você morreu uma vez você já era tá aí eu sou eu sou eu sou 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 e eu sou e eu sou e eu solta para não vale falar eu já disse não vale falar nada garfinho 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 tá 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 eu sou eu era o morder chato não matei ninguém não é isso aqui é isso aqui não tem muda não 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 há esse aí é melhor né hora sim quero tá pronto Quer isso que você tem? Quer isso aqui? Ok Isso aqui? Sim Tá, então me dá alguma coisa legal que você tem Como é que você tem? Eu não quero isso Você segura o treco e bota Você não botou nada Mas tá bom, eu te dou porque eu não gosto disso Pronto Você ganhou Ah, por que você não me deu? Ah, não Calma aí Deixa eu equipar É uma faca invisível, né? Eu não consigo pegar Ela não tá aqui no meu inventário, não É a faca, outra Dequinha, eu não quero mais nada, não Tome na cabeça Você se vê quem é o brabo Esse castelo aqui é bom Ahn, como assim? Ah, ficou Ah, ficou Ah, agora esse cocô me matou Cocô Cocô Cara, cocô Cara, cocô Tá Eu já sou level 30 Meu Deus É chato Se você cair na água, você morre, tá? Meu Ó, eu vou lançar a faca e ela vai ir pra Narnia, ó. 3, 2, 1. Vai ir pra Narnia, velho. Deixa eu ver. Cadê o Sol? Meu Deus, eu não ia ficar com o Sol e morreu assim, hein? Eu vou explodir o Sol agora. Tchau, Sol. Você se morre. Eu tô matando o Sol aqui. Para o Sol. Matei, meu Deus, eu só pulei, atirei e me descerou em casa. Tá parado. Ele matou. Não fui eu. Não, eu não. Meu Deus, eu não acho que eu não vou pedir que você se acertou. Por favor. Não, eu não vou matar a faca e a gente. Meu Deus, eu não vou matar a faca e a gente. Se eu tivesse que arrumar a faca, eu tô vendo que eu morro aí. Matar a faca. O que? Arroz. Arroz. Toma o que não quer. Ah, oi. Toma. Oh, eu tô aqui. Pega a minha faca de dó, Chia. Ah, nossa, e aqui em cima? Eu acho que eu posso ter ajudado aqui. Oi, tô aqui. Entra. Morreu. Oh, my God. Oh, my God. Ronaldo. Ronaldo. Tome. Tome, morreu. Pega esse cara aqui. Olha aí. Flaga. Tome. Tome. Ah, morri. Não. Não. Ah, morri. Aqui, ó. Nesse aqui também é meu. Mude. Aqui, ó. Bota nesse. Volta. Vai. Volta. Vai. 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 Não. Foi o mapa que tava ali, não. Eu solta. Cadê você? Eu tô com a... É... Tô aqui, ó, não. Eu tô com o garfinho, garfinho, garfinho. Não. O morro é um cara que tem uma faca de fogo. Não. Não, morda não. Morda não. O morro é um cara que tem uma faca de fogo. Eu já morri? Ô, morri. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cami. Deixa euноз Prazer. Hai. É... 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 Not... NÃO... É... É... Então... Opa! Foi o Nail! Não é muda! Não é legal quando não é muda? É legal quando não é muda, né? É o seu melhor jeito de farmar do mundo nesse jogo, sabe qual é? Você chamar um amigo, ficar pedindo missão pra matar ele O amigo deixar você matar toda hora e pronto Esse é o farm Não, como? Como assim? Como é que eu não matei o cara? Eu atirei Na fuça Calma aí Olha lá, olha lá, ó Aí o beijão Não Esse cara tá usando o hack Só pode O cara tá usando o hack, só pode Ó, eu vou fazer o farm, tá? Eu vou fazer o farm, tá? Aceita aí o que eu vou pedir, a trade Aceita a trade, por favor Obrigado Obrigado Toma isso aqui pra botar na faca Calma aí Ah, se eu ia te dar Ó, tô vendo o tiro ali Então lá Ooooooooh Vamos dizer que esse cara tem uma vitória muito boa Oh my god Oh my god Fui tapeado E aí E aí E aí Eu morri. Primeiro eu quero comprar a mega faca do Robux. Eu comprei a faca do Robux. É a faca do Robux que eu tô velho, é a faca do Robux. É a faca do Robux. Oi! 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 Aqui ó. Fica aqui. Cuidado pra não morrer. Troca. Tem alguém aí, isso eu sei. Ah não, entendeu. Ah, você gostou dessa faca foi? Olha aqui a minha faca de Robux. A faca do Robux. A faca do Robux. Aqui ó. Se eu matar alguém, vira Robux, tá? É sem gemas. Pra mim não. Cuidado. Tô. 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 Me desculpa. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer sim. Tem alguém fazendo um massacre aqui. agora não deixa ninguém subir aqui, senão você vai me matar porque eu tenho a faca explosiva, então qualquer coisa é só jogar a faca e ela explode você ah, obrigado, agora eu deixo você subir, agora eu deixo você subir, pronto, se você não vai me matar nazaré, 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 me matou af, eu to com a minha faca do robux e ninguém me respeita só porque eu tenho robux, vou quebrar escopitado aqui aqui ó, toma pc af aqui, aqui esse mapa é bom murder não é legal eliminate o lixo por favor eba foi o nosso graças a jesus cristo do amador eu tenho a faca do robux, eu tenho robux, muito robux um 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 ping 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 tem alguém ali? tem é só eu eu mas eu nasci mas eu tô chegando ai porque eu nasci no parkour e gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Tchau, viu? Fiquem com Deus, tchau Fiquem com Deus